E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal E galera, a gente chegou a 2.500 inscritos, muito obrigada a todos que se inscreveram Continuem se inscrevendo, compartilhando o vídeo do canal E hoje mano, hoje vocês, pelo amor de Deus, fiquem aqui nesse vídeo, eu tenho muito o que falar com vocês Tem alguns youtubers aí que vão fazer uma série de Factors Slime E eu quero muito fazer também, só que tipo, eu não quero ser da facção dos caras, tá ligado? É, eu quero criar minha própria facção, só que vocês aí que vão entrar Então se vocês tiverem condição de comprar um VIP, vocês compram Se não tiverem, vocês vão ter que ficar esperando para logar no servidor Ó, o Factors é o seguinte, você, ó, eu jogava esse servidor, quem lembra, lembra Quem não lembra, não lembra, não acompanhava o canal Eu fazia Factors Blaze, era muito legal É Factors Blaze, isso aqui ó Só que vai lançar Factors Slime Tem confirmado que vai jogar aqui, que me falaram, vai ser o Gah e o Biel Os dois vai jogar, os caras que jogam Factors pra caramba E por isso que eu quero entrar para já começar com muita coisa Então vai lançar amanhã, no caso hoje Hoje dia 10 vai lançar Factors Slime, ó mano Vai ser muito da hora Só que se você quiser entrar, é muito simples É só você colocar seu nick e seu skype Pronto, já tá dentro Tá dentro assim, né, você tem que ser de confiança e tudo Aí a gente vai testar sua confiança Se você for conquistar minha confiança Mano, você vai estar em todos os vídeos A gente vai estar gravando junto Vai estar se divertindo Não tem porquê você trair Então, mano, eu acho que vai ser muito divertido jogar com vocês Eu espero que vocês também achem isso Então, pelo amor de Deus Coloca o nick nos comentários O nick e... Ah, eu esqueci, deu um bloco aqui, peraí É, o nick... Ah, o nick e o skype Então é isso, galera O vídeo foi esse Muito obrigado e rumo a 3 mil inscritos Então é nóis, galera Falou e fui!